Olá, meu nome é Itamar Dutra, eu sou ilustrador e trabalho como freelancer há três anos. Hoje eu vim compartilhar um pouquinho do meu processo criativo com vocês. Minha inspiração está em diversos lugares, fora do meu contexto de trabalho, fora do meu escritório e ela vem de conversa com amigos, de filmes, desenhos, principalmente desenhos, que absorvem muito a questão da cor, da fluidez, assim, da narrativa. Acabo me inspirando também com outros artistas, inclusive com artistas fora do papel e caneta, assim, em outras plataformas também. Quando fui viajar para a Argentina, eu encontrei uma artista vendendo umas molduras em cerâmica, assim, um material de argila e a primeira coisa que eu fiz quando voltei de viagem foi comprar uma pecinha de argila para poder experimentar aquilo, poder entender como a minha arte, como o meu trabalho ficaria fora da plataforma, assim, de papel e caneta e da tela do computador. A argila, por exemplo, me ajudou a trazer mais volume para o meu trabalho. Então, conforme eu ia desenhando, eu já pensava nesse trabalho já em um movimento mais tridimensional, com mais volume, tudo que vem de externo, assim, eu tento tirar alguma coisa para tentar agregar no meu trabalho final. Uma questão de traço ou até mesmo de estilo, eu não consigo muito identificar isso no meu trabalho, mas é engraçado como isso vem de fora. As pessoas realmente falam para mim que olha o meu trabalho, já sabem que é uma peça que eu fiz, é uma coisa que acho que de tanto você fazer aquilo ali, acaba meio que se tornando seu mesmo, acho que, não sei, acho que é como uma identidade sua mesmo e mesmo que você não identifique isso no seu trabalho, ela acha que ela vem com o tempo. Acho que eu consegui passar um pouquinho do meu processo criativo para vocês e onde eu busco referências, como eu faço para me inspirar, um pouco do meu processo de trabalho também.